João, 94 está aí a Copa nos Estados Unidos. O que você espera dessa Copa do Mundo? Em termos de grandes seleções, em termos táticos, em termos de jogadores que possam explodir? Olha, uma coisa parece que eu vou apenas repetir o que todo mundo sabe, que está vendo ou está ouvindo, através dos comentaristas. O futebol hoje está muito nivelado. É um lugar comum, mas é uma verdade. Hoje nós já não temos aquela seleção fraquinha, que o Brasil vai entrar em campo, vai golear na certa, essa seleção não chega nem às quartas de final. Tínhamos as seleções assim que entravam na Copa quase que para calçar o número de participantes. Hoje isso não acontece. O futebol sul-americano está aí, com o Equador subindo, a Bolívia, não é subindo a altitude de lá não, subindo tecnicamente, a Bolívia também, todos os... o futebol sul-americano, de um modo geral, é todo muito difícil hoje. O Brasil não pode hoje mais entrar em campo, e o Parreira sabe disso muito melhor do que eu, não pode mais entrar em campo achando que aquele adversário não é capaz de nada. E numa Copa do Mundo, isso nós temos visto desde as duas últimas passadas, de vez em quando aparece. Você sabe que a Holanda, em 74, era considerada uma terceira força europeia, ou quarta força europeia em termos de seleção. O Ajax já era um time poderoso, já tinha ganho Copa da Europa e tal, mas a seleção holandesa sequer tinha disputado uma Copa do Mundo. E chegou lá, foi aquela maravilha. A partir dali, várias outras seleções, a Dinamarca apresentou um futebol brilhante, moderno, da última vez. Várias seleções têm surgido do chamado terceiro mundo do futebol, para o primeiro com uma grande rapidez. A televisão, o intercâmbio entre as seleções que se tornou intenso, a televisão mostrando jogos de todo mundo, os técnicos que vão trabalhar na África, na Ásia, levando lições da Europa e da América do Sul, tudo isso contribuiu para que o futebol se universalizasse cada vez mais, em termos, vamos dizer assim, estruturais e tecnicamente também. Lançando um olhar para trás, o futebol tem evoluído, Ivan? Não há dúvida, quer dizer, os saudosistas podem ficar tristes. Puxa vida, antigamente, como era muito mais bonito o futebol, tinha muito mais gol. Mas evidentemente que o futebol virou, acima de tudo, há muito tempo, uma profissão, um grande negócio, um grande espetáculo. Envolve dinheiro e envolve competição. É preciso ganhar os jogos, ou pelo menos não os perder. Quer dizer, essa filosofia que em todo esporte prevalece, no futebol acabou fazendo com que os clubes aprendessem a jogar para ganhar ou para não perder. Isso apurou o preparo físico, que é uma coisa, uma revolução aí de meados dos anos 60, o preparo físico ficou altamente sofisticado. Os jogadores ganharam mais fôlego, puderam correr mais. Podendo correr mais e tendo mais fôlego, passaram a ocupar mais lugares no campo. Então o time que tinha 11 parece que de repente passou a ter 15, passou a ter 17, com um jogador fazendo função de 3. É claro que isso é uma evolução do homem, do atleta, em termos de saúde, de preparo físico, e que acabou resultando também numa evolução tática, ainda que as pessoas achem que está cada vez mais defensivo. Isso é inevitável, e aparente também, porque essa forma defensiva, de termos 4 jogadores no meio campo, 4 na linha de zagueiros e apenas 2 atacantes, é aparente, porque muitos jogadores do meio campo são eventualmente atacantes, e os laterais e até os zagueiros também avançam. O futebol evoluiu. Se ele não é mais bonito, a culpa não é minha, nem dos estrategistas. É pra aí que o futebol caminhou. Em 94, nos Estados Unidos, será disputada a 15ª Copa do Mundo. O Brasil venceu 3. 1958, 62 e 70. A Itália e a Alemanha também são tricampeães. O Uruguai e a Argentina são bicampeões. A Inglaterra ganhou uma Copa, a de 66, em seu estádio, Wembley. A Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo. Ele é um dos mais prestigiosos técnicos do futebol brasileiro e do futebol mundial, Telê Santana. O Telê já levou o São Paulo Futebol Clube a vários títulos. Campeão Mundial Interclubes, campeão paulista, bicampeão da Libertadores da América e vai levar o São Paulo a outro campeonato mundial de clubes, agora em Tóquio, né Telê? É, nós estaremos, se Deus quiser, em Tóquio no dia 12 de dezembro desse ano, disputando contra o Olimpique, no outro título mundial. Vamos torcer para que tudo saia bem e que nós consigamos o bicampeonato. Porto, Telê, vamos falar de seleção brasileira. O Brasil até hoje lamenta que duas seleções maravilhosas, em 82 e 86, Acho que isso é o próprio futebol, porque não quer dizer que uma equipe sendo superior a outra, que vai ganhar um título... E aí O Brasil até hoje nãoGA É ALSE